Veja nesta edição como o cartão do SUS facilita acesso dos usuários aos serviços públicos de saúde. Os cuidados necessários na hora de comprar alimentos nas ruas. Na série Profissões, conheça o trabalho do chaveiro. Arquidiocese de Belém inaugura Centro para Recuperação em Mosqueiro. Andropausa pode atingir homens a partir de uma certa idade. Artesão transforma lixo em obras criativas. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre contratos de viagem. Hoje é quinta-feira, 18 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando sobre o cartão do SUS. O Ministério da Saúde está intensificando o registro dos brasileiros para a retirada desses cartões. Ele é uma ferramenta que facilita o acesso aos usuários no sistema de saúde. É o que você acompanha nesta reportagem. Neste cartão estarão todas as informações da saúde do paciente. Quando e onde ele foi atendido, quais os exames foram feitos, qual profissional o atendeu e que procedimento foi tomado. O Ministério da Saúde quer facilitar o atendimento dos usuários. Tudo isso, mas também possibilitar que sejam planejadas políticas de saúde. A gente, sabendo quantas pessoas são atendidas, qual é o perfil epidemiológico da população, ele pode desenvolver políticas para a população e planejar melhor o sistema único de saúde. Toda a população deverá ter o cartão, mesmo quem possui plano de saúde particular. Ele é oferecido gratuitamente e ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde. No Pará, 47% da população já possui o número definitivo do cartão, o que representa cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes. A meta do Ministério da Saúde é que até 2014, todos os cidadãos brasileiros já estejam com seu cartão nacional de saúde. Em Belém, 19% da população já possui o registro. As informações contidas no cartão poderão ser acessadas via internet pelo próprio usuário. Sim, o Ministério da Saúde lançou em fevereiro, agora de 2013, o portal da saúde, onde todo cidadão pode acessar esse portal e alimentar tudo que foi realizado para ele, pelos profissionais de saúde, no sentido de que na hora que ele for atendido na unidade, aquele médico, aquele profissional de saúde, possa resgatar todo o histórico desse paciente. O cartão deve ser retirado por qualquer pessoa, em qualquer idade. Nas unidades de saúde, é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. Para os usuários de planos de saúde particular, as empresas já forneceram os dados ao Ministério da Saúde. Ontem, no Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, houve uma reunião para discutir a redução do valor da passagem de ônibus na região metropolitana. O encontro ocorreu após uma série de protestos que pedia a diminuição do preço da passagem. A reunião terminou sem alteração no valor da tarifa, que permanece em R$ 2,20. Participaram do encontro o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, o prefeito de Ananindeu, Emanuel Pioneiro, e representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, empresários do setor de transporte, representantes da Amubi e do Dieese. Uma nova reunião foi agendada para o dia 24 de julho. Aumenta cada vez mais a venda de comidas e lanches nas ruas de Belém, um fato que preocupa os profissionais da área de saúde. Para o consumidor, todo cuidado é pouco quando falamos de saúde e higiene. As tradicionais comidas vendidas nas ruas merecem uma atenção especial, principalmente quando o assunto é saúde. Ah, o local assiado, do jeito que está aqui, para a gente não, entendeu? Todos os sentidos. Principalmente a falta de tempo é o que leva algumas pessoas a fazerem lanches rápidos. Aspectos como a higiene e a validade dos produtos são essenciais para garantir a saúde de quem consome alimentos preparados ou vendidos ao ar livre. A rua é muito suscetível à contaminação, então os riscos que elas podem causar, que esses alimentos podem causar para o consumidor, são diarreia, uma indisposição, dor de cabeça, náuseas, uma intoxicação alimentar. As vendas de comidas estão na maioria das esquinas de Belém. Verificar se esse alimento está conservado, ele está fechado, se o manipulador está usando algum tipo de equipamento que possa se proteger, dessa forma a gente consegue verificar, dar uma observação se esse alimento é conservado, pode correr risco ou não. Regiane Pereira trabalha nesta barraca de comidas típicas há muito tempo. Manter as panelas limpas, com tampas e as louças higienizadas faz parte da rotina. Todas nós temos uma cozinha que é justamente só para fazer o preparo desse material, com alimento selecionado, com cozinheiro e tudo mais, lá em casa. É com touca, entendeu? Água filtrada, que a gente tem um filtro próprio para fazer esse material todo, entendeu? Porque tu sabe, trabalhar com alimento em meio de rua é uma coisa complicada. Então, como a gente tem em média, atende vários clientes, em torno de 200 a 250 pessoas, então a gente tem que ter todo um cuidado com cada cliente que vem na nossa banca. As boas práticas mais simples é a lavagem de mão, né? Nossas mãos tem muitas bactérias, então vai ao banheiro, lavar a mão, tocar em qualquer lugar, algum alimento, lavar a mão. O manipulador, usar os equipamentos como toca, como luva, máscara, às vezes eles estão manipulando, estão conversando com alguém, e ali a gente está sabendo que está saindo bastante saliva, né? Isso pode contaminar o alimento e, sucessivamente, o consumidor. Todas as quintas-feiras, o advogado Paulo Barradas tira as suas dúvidas sobre os seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento. O tema de hoje é contratos de viagem. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Os contratos de viagem são comuns nesse período de férias. E o professor Paulo Barradas vai explicar para a gente quais são os principais aspectos a serem observados nesses contratos. Por exemplo, seguro de saúde ou de vida são essenciais, professor? É, muitos cuidados devem ser tomados porque não é uma situação simples. O consumidor aí vai estar adquirindo um pacote de serviços onde ele vai estar num local que ele não conhece, que se for no Brasil um pouco mais seguro, se for fora do Brasil um pouco mais vulnerável, e que ele vai ter que depender da segurança que a empresa que está prestando o serviço para ele ofereça. Então, aqui tem uma confiança. Muito bom que se o consumidor conseguir eleger o fornecedor, que seja de sua confiança, que ele conheça pessoas que já tenham utilizado a empresa, que inspire confiança para evitar problemas, porque problemas nessa situação, em pacote de viagem, normalmente são transtornos muito grandes. Então, o consumidor ele deve se certificar e guardar documentos do que ele está contratando, da qualidade das acomodações, os hotéis que foram vendidos no pacote, que tipo de transporte, tanto o transporte aéreo, transporte terrestre, como é que vai ser esse traslado dele, traslado para aeroporto, traslado para passeios. Então, isso tudo o consumidor deve guardar muito bem documentado, porque caso não seja entregue isso quando o contrato estiver se processando, depois ele vai buscar todas essas diferenças em juízo, depois ele vai buscar indenizações por conta disso. E é claro, só sair daqui com o seguro de saúde fornecido pelo próprio pacote, ou o seu próprio, e de preferência seguro de vida, porque ele vai estar fora de sua cidade. A gente não sabe o que aguarda a gente quando a gente sai para um passeio desse. É lógico que se espera que ocorra tudo bem, que sejam dias agradáveis, que sejam momentos maravilhosos e inesquecíveis, mas podem ter problemas na mesma dimensão, problemas bastante grandes. Então, sempre é bom que o consumidor saia com seguro de saúde, que o consumidor saia daqui com seguro de vida, e que o consumidor seja conduzido por uma empresa, um fornecedor que seja de sua absoluta confiança. Até porque, normalmente, viagem assim, se a viagem vai ser alegre ou se vai ser triste, é uma decisão que a gente toma antes de viajar. Se a gente quer realmente curtir, tudo vão ser flores, e certamente os problemas vão ser pequenos diante das maravilhas. Quando a gente, infelizmente, está num mau momento, está de mau humor, a gente vai arrumar problema e vai ver problema em tudo o que acontece. Então, o consumidor deve estar prevenido, ele deve guardar todos os detalhes do seu contrato, ele deve perguntar os detalhes, as horas, os momentos, a qualidade do quarto, a qualidade da refeição, a qualidade do show, para depois ele não ter surpresas desagradáveis. Agora, caso haja essas surpresas desagradáveis, professor, o consumidor deve recorrer a quem? Ao PROCON ou existem outros meios? Olha, é muito relativo. Se, por exemplo, as surpresas desagradáveis foram no transbordo aéreo aqui no Brasil, ele deve recorrer à ANAC imediatamente, que tomará as providências, e a maior parte dos aeroportos tem postos da ANAC exatamente para isso, porque o transporte aéreo no Brasil é uma atividade que é regulada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Mas pode ser a qualidade do hotel, por exemplo, pode ser a qualidade do transporte. E isto aí, o que é que deve fazer o consumidor? Naquele momento, ele deve se adequar à realidade que lhe está sendo oferecida. Porém, ao chegar, ao retornar, ele deve deixar registrado, sempre que a gente viaja, a gente leva a máquina, fazer fotos dos detalhes do hotel, dos detalhes do transporte, dos detalhes das dependências em que ele está sendo acomodado, das horas que ele ficou, fazer o registro das horas que ele ficou aguardando o transporte, que ele ficou aguardando no aeroporto. E tudo isso depois é resolvido, estando ele aqui em casa, em juízo, com o fornecedor. Está certo. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. A gente continua conversando no próximo bloco. Marcos, é com você. O programa Mais Médicos já recebeu quase 12 mil inscrições de profissionais e 753 inscrições de municípios em apenas uma semana. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 80% dos médicos inscritos se formaram no Brasil e pouco mais de 92% dos interessados são brasileiros. As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas pelos municípios e pelos médicos até o dia 25 deste mês, na página do programa na internet. Os médicos participantes do programa receberão bolsa de 10 mil reais como ajuda de custo e farão especialização em atenção básica. Todos os participantes serão acompanhados por instituições públicas de ensino. Um profissional é essencial em momentos precisos e que merece a confiança de toda a população. E a renda deste tipo de trabalhador depende do desempenho de cada um. Estamos falando do chaveiro. Paulo atua como chaveiro desde os 12 anos. No trabalho feito com capricho, ele já contabiliza mais de 10 mil clientes. É, tem que trabalhar direitinho, né, e atender bem os clientes. A profissão evoluiu junto com o mercado, que em nome da segurança oferece uma variedade de produtos. Quando Paulo abriu a loja, as fechaduras eram muito diferentes das atuais, que são eletrônicas e possuem até senha, confeccionadas com equipamentos de ponta. As chaves de carros também mudaram. Tem até chips embutidos. Hoje em dia, cada carro tem seu código eletrônico, né, diferente, né. Então, não existe mais aquele sistema que se fazia há tempos atrás, né, num furto de carro, fazer a ligação direta. Cada carro, além da chave mecânica, né, ela precisa do código eletrônico para poder liberar a partida do funcionamento do veículo. Então, o Brasil lidera, né, hoje em dia, o desenvolvimento tecnológico de tanto imobilizador, né, de carro, que faz o bloqueio, quanto a codificação de chave. O Brasil é uma referência até mundial nessa questão. O mercado também abre porta para as mulheres. Sim, não trabalha muito pesado e garante diferencial na área. O chaveiro pode abrir o próprio negócio, trabalhar como empregado ou prestar serviços para seguradoras e empresas de transportes. A profissão não é regulamentada, por isso não existe um piso salarial estabelecido. No mercado, os valores das chaves e cópias vão de R$ 15,00 a R$ 2.300,00. Aqui são mais de 9 mil modelos de chaves. Uma das vezes eu estava saindo com a minha família para jantar e tive que largar para ir atender um pedido de abertura da residência. A senhora tinha falecido e a família precisava entrar à residência. Para um bom profissional, a mala de ferramentas e as habilidades não são suficientes. É preciso ter também muito comprometimento. Ontem, um grupo de pescadores ribeirinhos e oleiros bloquearam um trecho da rodovia transamazônica em frente a um dos canteiros da usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Pescadores e ribeirinhos reivindicam a indenização por perdas ambientais e trabalhadores oleiros reclamam que a área deles será inundada e a atividade comprometida. Os manifestantes não entraram em Belo Monte, mas bloquearam a passagem de veículos na rodovia. A empresa Norte Energia marcou uma reunião com as lideranças das colônias de pescadores da área de influência da usina para os próximos dias. E duas servidoras da Secretaria de Saúde Indígena estão sendo mantidas reféns por índios Tembé na área indígena do Alto Rio Guamá, no município de Santa Luzia do Pará, no nordeste do estado. Elas estão impedidas de sair da aldeia desde terça-feira, quando foram ao local para auxiliar a comunidade a eleger os delegados para representar a tribo na 5ª Conferência de Saúde Indígena, que acontecerá em setembro em Belém. Os índios Tembé pedem melhorias no atendimento à saúde, além de reclamar da falta de transporte, medicamentos, telefonia e acesso à internet na área. Cerca de 200 índios vivem na aldeia Tembé. E você acompanha ainda nesta edição, a Arquidiocese de Belém inaugura Centro para Recuperação em Mosqueiro. Andropausa pode atingir homens a partir de uma certa idade. Artesão transforma lixo em obras criativas. E o advogado Paulo Barradas continua falando sobre contratos de viagem. Nesta quarta-feira, a Arquidiocese de Belém fez o lançamento da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, em Mosqueiro. A solenidade aconteceu na área rural do distrito de Mosqueiro e foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. A Fazenda da Esperança atua na recuperação de pessoas viciadas em drogas através da espiritualidade, da convivência e do trabalho. No centro de um espaço com cerca de 90 hectares, foi erguida uma cruz, já mostrando que aquela terra servirá a um bonito propósito, o de recuperar os jovens do mundo das drogas através da evangelização. E foi em uma manhã ensolarada que o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, na companhia de seu auxiliar, Dom Teodoro Mendes e outras autoridades, lançou a Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré. Eu trago na minha vida já, por uma experiência com a Fazenda da Esperança, não só um sonho, mas uma certeza de que o único caminho para as pessoas que estão na droga é o da evangelização. E nós sabemos a grande quantidade de jovens que passam por dificuldades e por isso, nosso arquidiocese de Belém não podia ficar sem uma Fazenda da Esperança. Durante a solenidade, foi apresentado o projeto da Fazenda Nossa Senhora de Nazaré. Cerca de 40 hectares serão destinados à construção de oito alojamentos que abrigarão 16 pessoas cada. Além de uma capela no formato do manto de Nossa Senhora de Nazaré, que terá espaço para 300 pessoas. Além disso, a Fazenda da Esperança contará com diversas atividades. Ela será autossustentável. E a intenção nossa nesse projeto daqui de Mosqueiro é que a gente possa ter também aqueles que vêm buscar recuperação que possam sair daqui com atividade dentro do profissional. E lógico que para isso ele tem que praticar aqui na escola. E aí nós queremos fazer uma bovinocultura de leite e fazer o seu processamento através de não só da sala de ordem, mas com laticínio. Nós queremos médios animais através da ovinocapinocultura. Pequenos animais, avicultura, o pato paisandu, a galinha caipira, a piscicultura, nós temos tanque, tem possibilidade de ter aqui a criação também de peixes aqui. O projeto é grande e desafiador. Um sonho que caminha passo a passo para a realidade. Neste espaço, até o final do ano, deve ser erguida a primeira casa. Primeiro, a concretização das parcerias em torno do projeto Fazenda da Esperança. Segundo, a viabilização deste projeto em razão do comprometimento de cada um dos parceiros. Terceiro, eu penso que é o início das obras que nós precisamos começar agora. Para que, ao menos uma casa, até dezembro, seja construída. São 128 Fazendas da Esperança no Brasil e no mundo. O Estado do Pará conta com quatro dessas instituições. E a Fazenda Esperança, Nossa Senhora de Nazaré, que será construída aqui em Mosqueiro, mais precisamente nesse espaço, busca ser referência para muitas famílias. Com esta fazenda, isso quer dizer para as pessoas que o problema não é só delas, também é da igreja. Porque os sofrimentos, as tristezas, com as esperanças e as alegrias, nós, da igreja, compartilhamos isso tudo com as pessoas. E aqui deve ser um sinal de esperança, de renovação. Um sonho possível graças à bondade da família de seu Carlos Almeida, que doou esta terra. E já tínhamos um desejo do nosso, do meu pai, de fazer uma escola profissionalizante para os jovens do Mosqueiro. Não conseguiu até seu falecimento, mas já vinha aquele desejo na família de ajudar a comunidade. Os filhos, que no caso eram nós. Hoje, a minha filha aqui ao lado, já tem meus netos. E eu sonho que isso aqui é para todas as famílias mosqueriense, paraense e até do mundo. Denise fala com alegria da iniciativa da família. A jovem espera que o espaço ajude muita gente. A gente fica feliz de poder contribuir, não só com a igreja. Na verdade, a gente contribui, como meu pai falou, para o mundo, porque isso vai ficar, isso é só o início, vai ficar para muitas mais famílias, né? E que outras famílias também tenham a iniciativa que a gente teve. O projeto, que ainda está no papel, é o sonho de muitos. E a cruz fincada na terra é sinal de que esta será, de fato, uma fazenda de esperança. Já está aberta a visitação à exposição Personagens e Referências da Cultura Popular, promovida pela Fundação Curro Velho em Belém. A amostra ficará aberta até o dia 31 de julho, das 10 às 22 horas, na Estação das Docas. E a entrada é franca. A iniciativa faz parte da programação do 7º Festival Cultura de Verão. Mais de 30 bonecos foram feitos pelos próprios alunos durante a oficina, realizada em maio e junho no núcleo das oficinas da Fundação. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, tirando as suas dúvidas sobre contratos de viagens. Patrícia. A gente volta a conversar com o professor Paulo Barradas. Agora, professor, quando a gente fala de contratos, a gente pensa logo num texto extenso que todo mundo fica com preguiça de ler. É importante ler todas as cláusulas e todos os detalhes com cuidado? É importante ler todas as cláusulas, porque um dos direitos básicos, primitivos do consumidor é o direito à informação. Então, ele deve ser muito bem informado de tudo o que vai acontecer. Então, por exemplo, se o seu pacote, a Disney, o pacote que você está comprando para o seu filho, implica em uma festa lá, os mais recentes têm implicado, que tipo de festa é essa? Como é essa festa? Quem vai ser o responsável pelo meu filho, que ainda não é maior e que está lá durante essa festa? Isso tudo vai estar constando do contrato. Então, é importante que ele faça esse exercício de paciência e que possa ler, anotar as suas dúvidas. Às vezes, as situações que estão descritas no contrato não são muito claras. Isso é proibido, viu? O Código do Consumidor diz que o consumidor tem que ser esclarecido à exaustão para firmar o negócio, se achar que está convencido que aquilo ali vai ser um bom negócio, tão somente. Então, as regras e a leitura do contrato é imprecedível para a tranquilidade de quem vai contratar. No primeiro bloco, nós falávamos sobre a possibilidade de haver problemas, né? E o senhor explicou que o contratante precisa chegar ao seu local de volta, né? Depois da viagem e resolver, tentar resolver com a agência. A responsabilidade de algum problema que tenha acontecido na viagem é da agência de viagem ou, por exemplo, da empresa prestadora de serviço, o hotel, o restaurante, o transporte? Depende do tipo do contrato. Se o hotel, o restaurante, o transporte foi eleito pela agência que me vendeu o pacote, ela responde pela qualidade de todos esses serviços. Nós já tivemos situações aqui no Brasil onde torcedores de um determinado clube fizeram viagem a outro país e lá acabaram presos. Neste caso que ocorreu com os torcedores do Corinthians, a agência nem tem responsabilidade, porque eles foram presos por atitude deles próprios ou por uma situação que a agência não tem nenhuma responsabilidade. Então, é óbvio que cada caso é um caso. Existe a postura de quem está viajando, que evidentemente deve se submeter às leis e às regras do local onde ele está. Existe a responsabilidade da empresa que está prestando serviço. Se a empresa está prestando serviço e diz que você vai ser trasladado do local A para o local B em ônibus tipo leito, você não pode ser transportado em outro tipo de automóvel a não ser o ônibus tipo leito. Se o for, evidentemente, no futuro a empresa vai pagar a diferença dessa depreciação, dessa pauperização que sofreu o seu contrato. Lhe foi prometido uma coisa e você pagou aquele preço porque achou que aquela promessa valia aquele preço e lhe foi entregue outra. Isso é absolutamente proibido. Sabemos que é muito difícil também administrar a distância e fazer com que tudo dê certo. É preciso ter uma estrutura muito grande e nem todas as agências são tão grandes a esse ponto. Então, é possível que aconteçam problemas e é possível que ela tenha que contingenciar alguma coisa. Mas essa é a responsabilidade toda da empresa e a empresa tem que dar toda a assistência ao seu cliente enquanto ele estiver dentro do pacote, fora da sua sede, sob a responsabilidade de quem vendeu o pacote, sob a responsabilidade da agência. O senhor poderia ressaltar se existem mecanismos de investigação das empresas, do histórico dessas empresas que proporcionam pacote de viagem? As empresas que vendem pacote de viagem estão vendendo serviços. Então, uma boa dica é consultar os órgãos de defesa do consumidor, consultar o PROCON. Há reclamações contra aquela empresa? Se houver reclamações contra aquela empresa, já é um bom sinal para eu ficar em atenção, para eu ficar atento. Consultar também amigos, se as pessoas que já utilizaram aquela empresa, procurar se informar na empresa quem foram os seus clientes, entrar em contato com essas pessoas que talvez a gente tenha contato com eles, mas não sabe que eles usavam o serviço da empresa, buscar referências sobre a empresa. E buscar empresas, isso dá mais segurança ao consumidor, que já estejam há mais tempo no mercado. Porque se fossem empresas que estivessem destinadas a coisas ilícitas, a situações ilícitas, a vender e não entregar, a entregar outro pacote, certamente já teriam saído do mercado. Então, o tempo de existência do mercado também é status para o fornecedor. Enfim, o consumidor tem que buscar certificar-se da seriedade da pessoa que está contratando com ele. Está certo. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. Marcos, é com você. A coordenação do programa Ciência Sem Fronteiras da Universidade do Estado do Pará prorrogou até o dia 22 de julho as inscrições para o processo de seleção de bolsas de graduação no exterior. Os documentos devem ser entregues no protocolo geral, que funciona no prédio da reitoria da UEPA no bairro do Telégrafo, em Belém. Os editais para bolsas em outros países e os respectivos cronogramas e critérios de inscrição podem ser acessados no site oficial do programa. O formulário para inscrição e o edital também estão disponíveis no mesmo site, www.uepa.br. E mais informações pelo telefone 3299-2271. Assim como as mulheres entram na menopausa em determinada fase da vida, os homens também passam pela andropausa. No sexo masculino, o processo é mais lento e raramente ele é prejudicial. A partir dos 40 anos, a redução da testosterona acontece naturalmente na maioria dos homens. Este aspecto fisiológico é confundido com a andropausa, uma situação que raramente ocorre, diz o médico. Um pequeno número de homens pode evoluir realmente com essa andropausa clássica, que é a diminuição total ou quase total da produção hormonal com atrofia testicular e a perda da fertilidade. Ou seja, a diminuição da produção de espermatozoides. Mas não é o que acontece em mais de 90% dos homens. Em 16 anos de carreira, o endocrinologista teve apenas um paciente com andropausa. Sem a produção do hormônio, o homem se sente incapaz. A testosterona é o hormônio masculino que fica responsável por desenvolver as principais características do homem. Ele é produzido nos testículos e dá as características da voz, dos músculos e até do crescimento dos pelos. A reposição hormonal é indicada em poucos casos. Em todos os homens, a partir dos 40 anos, a semelhança de outros hormônios, ocorre uma diminuição gradual da produção de testosterona. Isso não quer dizer que isso seja considerado uma doença. O nível hormonal masculino tem uma variação muito grande. Ele varia em torno de 300 a 1.000, 300 a 1.200 nanogramas por ml. Então, eu posso ter homens considerados normais, com 400, com 350, com 800. Nós temos que avaliar essa diminuição em bases individuais. Aquele homem que, porventura, tinha um nível de hormônio de 600, 700 e hoje ele tem 300, 350, 400. Mas, se ele tiver sintomatologia que eu possa relacionar essa diminuição de hormônio, então, nesse homem, individualmente, poderia ser válido uma reposição hormonal. Mudanças de hábitos alimentares e atividades físicas contribuem para melhorar a qualidade de vida a partir dos 40 anos. O Instituto de Artes do Pará está com inscrições abertas para o curso de História da Arte Moderna e Contemporânea, realizado em Belém. A atividade integra o programa que percorre nove cidades das regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, promovendo cursos com especialistas da área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do IAP. As aulas serão ministradas nos dias 8, 9 e 10 de agosto, na capital paraense. Serão ofertadas 70 vagas. Mais informações pelo telefone 4006-2911. O artesanato é uma atividade frequente na região amazônica. Em Belém, conheça um pouco da história de um artesão que transforma lixo em peças artísticas. Belém é uma cidade plural. Cidade de gente bonita, trabalhadora, alegre. A Avenida Presidente Vargas fica no centro comercial da capital paraense e é um dos principais cenários dessa diversidade. Em uma das esquinas da avenida, debaixo de uma mangueira, as mãos habilidosas de seu Valdeci criam a partir do que antes seria apenas lixo. Eu comecei em Goiânia, em Anápolis, segunda cidade maior. Comecei há seis anos atrás. Aí eu olhei para o fazê-lo, comecei a fazer a panelinha, agora eu faço cinzeiro, paliteiro, saleiro, a panela, a caneca e outras coisas mais. Aos 49 anos, homem de poucas palavras, seu Valdeci trabalha com olhar concentrado. Usando materiais simples como tesouras, chaves de fendas e miçangas. Ele já desenvolve a atividade há seis anos. Atualmente, seu Valdeci mora sozinho no bairro da Cremação, em Belém. Ele garante que a cada dia está num ponto diferente da cidade. As latinhas são coletadas durante a caminhada de sua casa até o seu ateliê ao ar livre. Quem passa, aprecia o trabalho. O trabalho do seu Valdeci é muito interessante. É um trabalho artesanal de grande importância e instrutivo, principalmente na área escolar. Se fosse levado para dentro das escolas, seria muito interessante. Seu Valdeci é um ilustre desconhecido que encontramos andando pela cidade. Isso é um meio de reciclar, um trabalho de reciclamento. Estou manejando o planeta, estou ajudando. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho